O deputado federal Osmar Terra assumiu o Ministério da Cidadania. Ao receber o cargo dos antecessores, ele destacou a grandiosidade desse novo ministério que incorpora e fortalece ações nas áreas de desenvolvimento social, esportes e cultura. Veja como foi a cerimônia. Ministro Osmar Terra, Ministro de Estado da Cidadania, Ministro Alberto Beltrame, Ministro de Estado de Desenvolvimento Social, General Marco Aurélio Vieira, Secretário Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, Secretário Especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Henrique Pires, Secretário Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, José Paulo Martins, Secretário de Fomento, Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Tatiana Alvarenga, Secretária Executiva do Ministério da Cidadania, Ricardo Savone, Embaixador do Canadá no Brasil, Senador Emanuel Ferrer, Senador Iusaci Lucas, Senador José Medeiros, Senador Davi Alcolumbre, Deputado Federal Alceu Moreira, Deputado Federal Alain Rick, Deputado Federal Antônio Brito, Deputado Federal líder do MDB, meu querido amigo, Deputado Federal Ex-Ministro do Esporte e Turismo, Deputado Federal Edio Lopes, meu amigo, Deputado Federal Ildo Rocha, Deputado Federal José Rocha, líder do PR, Deputado Federal João Fernando Coutinho, Deputado Federal, Deputado Federal Keiko Ota, Deputado Federal Laudívio Carvalho, Deputado Federal Luiz Michimori, Deputado Federal Maria Helena, Deputado Federal Mauro Pereira, Deputado Federal Raimundo Gomes de Matos, Deputado Federal Soraya Santos, Deputado Federal Valtainir Pereira, Cátia Bogé, Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, meu querido amigo Walter Feldman, Secretário-Geral da CBF, a quem eu mando um agradecimento e um forte abraço ao nosso presidente. Obrigado pela atenção, pelo carinho e pelo cuidado que sempre teve comigo à frente do Ministério do Esporte. Ao presidente, ao vice-presidente Laporta, vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, a quem eu aproveito para saudar e mandar um agradecimento e um carinho ao presidente Paulo Vanderlei, que da mesma forma foi de uma gentileza, de um carinho, a quem eu só tenho gratidão a ele e a todos os presidentes de confederação e a você, Laporta, Tomazini aqui, em nome de Tomazini, agradeço a todos os presidentes de confederações presentes, ao carinho e ao cuidado de todas as entidades de administração do esporte que tiveram com a minha gestão. A equipe do Ministério do Esporte, André Barbosa, Denise Barbosa, Celso Giacomini, André Argolo, fica aqui o meu muito obrigado, o meu agradecimento a toda a dedicação dessa equipe, que aqui eu vejo muitos funcionários que serviram ao meu lado no Ministério do Esporte e deixar aqui o meu agradecimento a todos os senhores. Saudades confederações, federações da comunidade esportiva, imprensa, senhoras e senhores, perdão pelo tamanho da nominata e prestígio dos ministros que estão à minha esquerda. Eu gostaria, Osmar, de, nesse dia, acima de tudo, a palavra que me vem à cabeça é gratidão. É agradecimento à bancada do MDB que teve confiança, carinho, cuidado, proteção, auxílio e parceria durante toda a minha passagem pelo Ministério. Aos deputados, aos parlamentares, aos senadores e deputados federais aqui presentes, aos líderes aqui presentes, a parceria e o cuidado que tiveram com o Ministério do Esporte, em especial com a edição da medida provisória 846, que a gente teve todo o apoio do Congresso Nacional Brasileiro para que a gente tivesse condições de, após tomar um grande susto, sair com uma legislação mais moderna, mais eficiente e que apoia mais o esporte do que estava saindo. Então, a gente conseguiu, o presidente também falou nisso, transformar o limão numa grande limonada que o esporte brasileiro, tenho certeza, ficou absolutamente satisfeito e melhor assistido pela legislação. Então, a essa parceria com o Congresso Nacional, eu gostaria de explicitar e agradecer a todos os parceiros. As confederações, as federações, as entidades de administração do esporte, está aqui a nossa confederação de surdos, os esportes de surdos. Eu gostaria de deixar o meu muito obrigado. Eu entrei nesse Ministério como secretário nacional e saio como ministro com a certeza do dever cumprido, com a certeza que cada minuto, cada hora que eu estive no Ministério do Esporte, eu me dediquei e dei meu esforço máximo para honrar a confiança daqueles que me colocaram no Ministério, em especial do presidente Temer, e honrar a confiança de todo o setor esportivo brasileiro. A você, Osmar, eu desejo a maior sorte do mundo. Eu tenho certeza que, apesar de ser público, de eu discordar da unificação dos ministérios, você é um condutor correto para essa tarefa. Você tem a grandiosidade dessa tarefa, tem o tamanho desse desafio, e eu tenho certeza que, juntamente com o general Marco Aurélio, vocês saberão conduzir o esporte brasileiro no rumo do crescimento, da vitória, de todo o apoio que a estrutura do esporte brasileiro necessita. A você, meu querido amigo Beltrame, eu digo até breve. Caminho me fez te conhecer aproximadamente quatro anos atrás. Para mim foi um orgulho, foi uma honra trabalhar contigo, ser quase seu auxiliar no Ministério da Saúde, tanto que eu ia lá te visitar, a ser seu companheiro como secretário e como ministro. Da mesma forma, o ministro Osmar Terra. Então, fica aqui hoje o meu muito obrigado. A festa hoje é do Osmar. Tenho pouco a falar, apenas dizer, você é a pessoa correta para conduzir esse desafio, você tem a grandiosidade dessa função, você sabe escutar, você sabe ouvir e você sabe decidir. Quero dizer que, em primeiro lugar, que é uma enorme alegria, e é de todo o coração que eu digo isso, passar o bastão para o Osmar. O Osmar é meu irmão, meu amigo, e é uma grande alegria poder devolver o cargo que ele me passou em abril de 2018 e que nós chegamos até esse momento. É uma enorme satisfação que isso possa ter acontecido, é motivo de tranquilidade e é, sobretudo, motivo de enorme, enorme alegria que isso tenha sido possível. E eu quero crer, Osmar, que a tua escolha tenha a ver com o teu desempenho na tua gestão no Ministério do Desenvolvimento Social, da qual eu tive a honra de participar como secretário executivo. E eu quero pegar um pedacinho para mim também, eu acho, pela continuidade do trabalho que a gente deu nesses últimos meses na condução do desenvolvimento social. Então, eu acho que há uma escolha mais do que acertada. Eu sei que a tarefa daqui para frente é ainda mais complexa, na medida em que não é apenas o desenvolvimento social, mas a incorporação do esporte e da cultura torna o trabalho desse Ministério bastante mais complexo, mas também muito mais abrangente e muito mais capaz de atender plenamente as expectativas da sociedade brasileira do que se espera do Ministério de promoção das pessoas, da promoção do desenvolvimento social como um todo. Esse momento de dizer adeus, esse momento de dizer talvez até logo ou até breve é sempre um momento difícil, porque é impossível que uma lágrima deixe de rolar nesse momento, porque já antecipo aqui uma certa nostalgia desse período que eu passei entre vocês todos, todos os amigos, todos os queridos trabalhadores aqui do Ministério. Uma saudade antecipada de cada um de vocês, uma falta também que certamente eu vou sentir dessa labuta diária, do enfrentamento diário que a gente teve aqui no Ministério. Mas também essa lágrima rapidamente também se transforma num sorriso, num sorriso do sentimento de dever cumprido de que nós tenhamos feito, nós todos, eu em particular, mas eu estendo isso a todos os secretários, a todos os trabalhadores aqui do Ministério do Desenvolvimento Social, do dever cumprido de termos feito o melhor que nós poderíamos fazer e ter dado também o melhor de nós na condução dos destinos desse Ministério. Eu não quero torturá-los com um relatório de gestão, mas eu acho que algumas questões precisam ser ditas nesse momento. Nós assumimos, como todos sabem, o ministro Osmar assumiu o Ministério, eu na Secretaria Executiva, depois eu sucedi, num momento de grave crise institucional no Brasil. Nós entramos como golpistas, nós entramos numa situação extremamente complexa, politicamente, economicamente, o país numa grave crise de desemprego, de inflação e, sobretudo, com um voto de descrédito de muita gente. Se esperava do governo do presidente Temer, se esperava do ministro Osmar, de mim, enfim, do Ministério do Desenvolvimento Social, que nós estaríamos aqui para acabar com o Bolsa Família, fragilizar as políticas sociais, destruir, eventualmente, tudo o que se construiu ao longo desses últimos 25 anos da Lei Orgânica da Assistência Social, ou dos 30 anos da Constituição Federal, e com todos os benefícios que foram criados. Quando nós deixamos esse ministério, nesse momento, eu posso dizer com muita tranquilidade, com muita alegria, que, ao descermos ontem, acompanhando o presidente Michel Temer, nós descemos a rampa, simbolicamente, com a cabeça erguida e com a capacidade e a possibilidade de olhar no olho de cada cidadão, de cada cidadã desse país e dizer que, ao contrário do que se previa, nós fortalecemos o Bolsa Família, nós demos os dois maiores reajustes da história do Bolsa, alcançamos o maior poder de compra de alimentos nos 15 anos de história do Bolsa Família, retiramos pessoas que recebiam indevidamente, focalizamos o programa, assim como fortalecemos todas as políticas sociais, seja na transferência para estados, para municípios, na criação do Mob Suas, que agrega um grande valor na acessibilidade dos usuários do Suas, especialmente de idosos, de pessoas com deficiência, dos usuários do Suas, das próprias equipes, enfim, de todo mundo. E isso se deveu a um único fato que eu poderia dizer que é o que conduziu essa gestão frente ao Ministério do Desenvolvimento Social, que eu poderia resumir aqui em quatro princípios básicos e que nortearam a nossa atuação aqui no desenvolvimento social. O primeiro deles, que as políticas sociais, e eu já disse isso em outras oportunidades, as políticas e os programas sociais, elas são políticas de Estado e não são políticas de governo, elas não podem ser confundidas com o governo, não podem ser confundidas com o governante, não podem ser confundidas com o presidente da República e não podem ser confundidas com a vontade e o voluntarismo de um ministro. Elas são propriedade da sociedade brasileira e não de partidos, não de ideologias e muito menos de governos. E isso nós conseguimos, felizmente, eu acredito, é um legado que nós deixamos para o próximo governo, mas, sobretudo, é um legado que nós deixamos para a sociedade brasileira do entendimento, esse entendimento de que nós estamos trabalhando aqui com políticas de Estado para o bem-estar da sociedade e que isso não tem proprietários. O segundo princípio é de que as políticas sociais, os programas sociais, devam ser libertadores e não geradores de mais dependência. Todos sabem aqui que, de quatro em quatro anos, a sociedade brasileira recebia uma verdadeira chantagem dizendo, elege fulano, mantém o Bolsa Família, elege ciclano, perde o Bolsa Família. É disso que eu estou me referindo. Então, é um programa que não pode ter reféns, não pode ter cativos e tem que ter uma visão de Estado de libertação dessas pessoas. E, na medida em que se faz isso e que se liberta essas pessoas de uma escravidão ou de uma dependência, é o que realmente se chama de desenvolvimento social. Nós criamos programas nessa direção, de emancipação das pessoas. Um deles, o Criança Feliz, que trabalha no médio prazo, embora ele tenha resultados específicos sobre cada criança que é atendida no curtíssimo prazo. Embora, como política de Estado, a gente vai poder mensurar os seus resultados dentro de uma geração, talvez, 15, 20 anos. Não avançamos mais, eu já disse isso em outra oportunidade, porque, infelizmente, nós tivemos a limitação da falta de compreensão, da falta de entendimento do próprio Conselho Nacional de Assistência Social, que nos impediu de ampliar o escopo da atuação do Criança Feliz, lhe dando mais agilidade e mais ampliação e maior ganho de escala ao não apenas tratar as crianças do Bolsa Família, mas sim as do Cadastro Único. Isso é uma coisa que deve ser lamentada e eu espero que o Osmar, na próxima gestão, possa enfrentar isso de uma forma mais direta e que possa fazer realmente o Criança Feliz avançar. Embora, ao contrário do que se possa avaliar num primeiro momento, chegar a 400, a quase 500 mil crianças e gestantes em pouco mais de um ano, um ano e meio, dadas as circunstâncias que nós vivemos e eu considero um enorme sucesso, um enorme avanço nas políticas sociais brasileiras. Já o Progredir, que é um programa também de emancipação, já pela área da promoção do empreendedorismo, da capacidade das pessoas buscarem um trabalho ou qualificação profissional, os resultados são muito, muito, muito expressivos. Conseguimos, nesse curto período de outubro, de 17 até setembro, outubro de 2018, emprestar mais de 4 bilhões de reais para pessoas do Cadastro Único. São pessoas que ganham menos de meio salário mínimo per capita. Essas pessoas sequer passavam na frente de uma agência bancária. e hoje têm acesso ao crédito, um ticket médio de 3 mil reais e que muda, sim, muda a vida das pessoas, seja por um pequeno capital de giro, seja por um pequeno empreendimento, mas isso é a forma que a gente tem de realmente emancipar as pessoas. Fizemos uma grande revisão de benefícios, a maior já feita de benefícios da Previdência Social, dos contributivos, do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez. Nós geramos, até dezembro de 2018, uma parte na gestão ainda do ministro Osmar, uma parte já na minha, conseguimos economizar 18 bilhões de reais aos cofres da Previdência Social. Dito assim, parece pouco, mas lembrem que isso é mais do que a privatização da Eletrobras. A privatização da Eletrobras está prevista, está estimada em 12 a 14 bilhões. Pois, de 16 até agora, foram 18 bilhões. E legamos ao novo governo uma economia, tanto na aposentadoria por invalidez, quanto no auxílio-doença, de cerca de 10 bilhões de reais por ano, daqui para frente. Isso não é pouco. Isso, Osmar, é o suficiente para garantir na discussão, é eterna a discussão com a área econômica, que é possível, sim, dar o 13º salário ao Bolsa Família. E que tem fonte para isso. Nós vamos gerar, no ano que vem, só no auxílio-doença, 7 bilhões de economia. E 5,5 em aposentadoria por invalidez, 7 bi em auxílio-doença e 5,5 em aposentadorias por invalidez, que não precisarão ser pagas indevidamente no ano que vem. Não quero me estender, mas, enfim, avançamos nas cisternas, avançamos no programa de compra de alimentos. E eu acho que nós tivemos, Osmar, iniciando na tua gestão, completando nessa, que se encerrou agora no dia 31, um círculo virtuoso de desenvolvimento. E eu estou absolutamente tranquilo em relação ao que nós fizemos e ao legado que a gente deixa para o governo do presidente Bolsonaro e desejando absoluta sorte, absoluto sucesso. Osmar, eu quero, por fim, te desejar toda a sorte do mundo, que vocês tenham, tu e a nova equipe, o sucesso que nós conseguimos construir na tua primeira gestão e na sequência da minha, e que vocês possam realmente não só ter o mesmo sucesso, mas ainda avançar mais. Há espaço para crescer, há espaço para aperfeiçoar as políticas sociais que nós temos no nosso país, sobretudo com o entendimento, sempre que eu não canso de repetir, que se tratam de políticas de Estado e não de governo. Então, com esse espírito, me colocando, mais uma vez, à disposição tua, de toda a equipe, para auxiliar nos momentos que isso foi entendido como necessário, para dar palpites e ajudar, enfim, com o compromisso de, o bem maior desse país, que é o que nós desejamos com a tua gestão. Muito obrigado a todos, obrigado de coração. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro de Estado da Cidadania, Osmar Terra. Queria cumprimentar todos, todas, agradecer esse momento que nós estamos tendo aqui também a decisão política do presidente Jair Bolsonaro, que nos permitiu esse retorno à atividade como ministro. Mas eu queria fazer um agradecimento muito especial também ao Leandro, que foi um grande parceiro nessa transição. Eu estava lendo na internet, saiu uma observação, não sei se é do Calil Gibran e tal, que os rios não desaparecem no mar, eles se incorporam e formam um caudal muito maior. Então, eu quero dizer que nós estamos aqui para celebrar um ministério grande, eu até usei um termo numa entrevista que eu dei, que é um monstro, mas de grande, não é monstro de feio. Ele é grande, grandioso, ele pode ser, pode fazer um trabalho extraordinário, tanto nas suas especificidades, a cultura do esporte, do desenvolvimento social, mas também pode ser um grande instrumento de redenção, de incorporação da sociedade ao Brasil novo, que a gente espera que venha e venha logo. Então, eu quero agradecer ao Leandro nessa parceria, como o ministro Sá Leitão não está aqui, mas ele foi também muito importante, aí nos ajudou a pensar muitas questões da área da cultura. E queria agradecer também, especialmente, ao Alberto Beltrame, que foi ministro, mas me deu a honra de ser meu secretário executivo. O que ele não conta é que ele já foi meu chefe de gabinete há 40 anos atrás. e que nós temos uma relação que vem aí de 40 e poucos anos. E trabalhamos em alguns momentos juntos, em outros momentos. É claro que o Beltrame é um executivo de mão cheia, ele é um quadro raro até na área pública, pela competência, pela capacidade de prever, de organizar as coisas e de ter visão política junto com isso. Então, para mim, foi uma honra muito grande tê-lo como meu secretário executivo e, depois, ele continuar o trabalho como ministro. Então, eu agradeço muito e quero dizer que muitas das coisas... O que ele falou ali, eu fiz a articulação política, mas quem fez acontecer a execução prática foi ele, foi o trabalho dele junto com a Tatiana, com toda a nossa equipe. Então, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de tê-lo como meu parceiro. Eu queria agradecer o que ele está deixando. Ele está deixando um grande legado que eu acho que nós temos que levar adiante na área de desenvolvimento social. Eu acho que a fusão dos ministérios não vai tirar a força que cada ministério tem. Como eu disse, nós vamos ampliar isso, vamos interagir muito mais, mas as estruturas básicas nós estamos mantendo. O Ministério da Cultura, na proposta que nós estamos fazendo agora, do Ministério da Cidadania, ele vai continuar com todos os seus componentes. Ele vai ter e vai ser fortalecido com ações integradas, com a área social, com a área do esporte. Eu vejo tanto o esporte quanto a cultura como um instrumento poderoso de trazer à juventude, de atuar em áreas mais violentas, áreas de população mais pobre, para trazer para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento econômico e social, legiões inteiras, grandes grupos humanos que estão lá isolados, passando uma necessidade extrema, em situação muito difícil. Então, eu acho que nós temos aí um grande trabalho pela frente. E eu queria, antes de fazer a saudação a todos, dizer que nós contamos com três secretários especiais, um para cada área, e que vão fazer, vão cumprir um papel muito importante. E são pessoas experientes, tanto politicamente quanto no seu setor. Então, eu queria que viesse aqui para frente o nosso general Marco Aurélio, que vai cuidar da área do esporte. Vai, de alguma forma, tentar substituir e fazer andar o trabalho do Leandro. O general Marco Aurélio é uma pessoa que trabalhou muito, trabalha, é um pentatleta, e foi um dos organizadores da Olimpíada. Portanto, o resultado que as Forças Armadas deram na Olimpíada, garantindo muitas medalhas para o Brasil, não sei se é a maioria, mas boa parte das medalhas brasileiras vieram do trabalho das Forças Armadas, do esporte nas Forças Armadas. Então, é em homenagem a esse trabalho todo que nós estamos convidando, uma figura competente, preparada, que é o general Marco Aurélio, que vai nos ajudar muito aí. Queria, para subir aqui também, o meu amigo Henrique, José Henrique Pires, que vai cuidar da cultura. O Henrique é uma figura muito ligada à cultura, ele foi secretário, trabalhou com patrimônio histórico na área da cultura, no município lá de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul. É do Conselho Nacional de Cultura já há bastante tempo, é uma pessoa dedicada à área, mas que me deu a honra de trabalhar comigo no Ministério do Desenvolvimento Social. Uma pessoa que eu aprendi a respeitar pela habilidade, pela capacidade que ele tem de agregar. Então, o Henrique vai ter essa função, que não é simples, de tocar, fazer acontecer o que o Ministério da Cultura fazia, e mais um pouco, integrando com os demais ministérios. Eu queria também convidar aqui o Lelo Coimbra, que vai ser o nosso secretário especial. o nosso secretário especial do Desenvolvimento Social, vão ser as três secretarias. O Lelo é um amigo, além de tudo, é um amigo de longa data, que eu respeito muito, foi político já com vários mandatos. Quantos mandatos tem, deputado federal, Lelo? Seis. Seis mandatos de deputado federal. Três, dois de vice-governador. E foi vice-governador do Espírito Santo também, com o Paulo Artung, que, para mim, é uma das grandes referências políticas nacionais. Então, eu acho que o Lelo, pela habilidade que ele tem, pelo conhecimento que ele tem da área, também vai dar uma resposta muito eficaz. Nós, além disso, incorporamos uma parte da Senad, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que vai ficar no Ministério da Justiça, mas a parte de acolhimento, a parte de tratamento dos dependentes químicos, a parte de prevenção e a parte de observatórios sobre drogas, de pesquisas sobre drogas, vai ficar conosco. E aí o Ministério da Justiça vai ficar com a política e com a parte, vamos dizer assim, da repressão ao tráfico de drogas e de alimentar o Fundo Nacional de Política sobre Drogas com recursos, inclusive, tirados da área do narcotráfico e tal. Vai ser ampliado esse trabalho. Eu estive agora na posse do ministro Moro e ele falou, deu ênfase especial a isso. Então, eu queria agradecer muito vocês e dizer que o Brasil está esperando muita gente, agora não podemos falhar. Eu acho que agora é um momento que... Eu nunca vi uma esperança tão grande em cima de um governo como nós estamos tendo agora. E eu acho que é o nosso papel aqui de fazer tudo para dar seta e mais um pouco. Eu queria dizer, só para terminar, fazendo as saudações, que eu tenho aqui o deputado Daciso Peronde, que é meu irmão. Nós somos companheiros... O Peronde já tem seis mandatos, está indo para o sétimo mandato de deputado. E é um parceiro de todas as ordens. Nós somos da mesma região, do mesmo partido, do Estado, e não brigamos. Não tem como brigar. Nós sempre trabalhamos juntos, que é uma coisa muito rara na política. Vamos combinar, é uma coisa muito rara. Mas os votos que nós disputamos, nós combinamos, o que nós vamos disputar de voto. E funciona tudo, tudo funciona, não é, Peronde? E o Peronde está aqui me dando a honra também. O Peronde vai assumir a vaga, a minha vaga na Câmara dos Deputados. Para mim é um gesto simbólico também, da importância, para mim, que ele tem, e do trabalho que a gente sempre fez juntos. Então, eu quero te cumprimentar, Peronde, por toda a tua história, de coragem, de desprendimento. E quero dizer que nós estamos terminando, terminamos, eu participei de um governo, que tanto o Leandro quanto o Beltrame foram ministros, que fez muito. Eu acho que o Beltrame já fez um apanhado aqui, mas que fez muito, entregou o Brasil muito melhor do que recebeu, em todos os sentidos. Isso se deve tanto ao trabalho dos ministérios, mas se deve a deputados corajosos que não ficaram com medo de perder voto por isso, que enfrentaram tudo e que conseguiram fazer com que o Brasil chegasse aonde chegou. Se o presidente Bolsonaro vai ter um patamar mais elevado para começar a fazer as reformas, as mudanças que ele vai fazer, eu tenho certeza disso, devem muito a esse trabalho de pessoas como o Peronde também. Então, eu queria deixar. E queria fazer um agradecimento também a outro guerreiro, que foi muito importante, a minha referência na área da agricultura, que é o Valdir Colato, que está aqui. Eu vi o Colato por aí. Está ali o Colato? Está ali. O Colato. O Colato é um amigo e é uma pessoa que tem um trabalho extraordinário nessa área da agricultura e que certamente vai continuar contribuindo com o Brasil com isso. Eu queria agradecer muita gente aqui, mas, se eu for começar a citar, daqui a pouco eu não paro mais e está todo mundo com fome. Fazer uma transferência de carga ao meio-dia é uma coisa temerária. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer para vocês do meu compromisso em fazer com que essas coisas aconteçam. Eu já estou naquela idade de que não tem muito... Fazer grandes planos para o futuro não adianta. A gente tem que fazer agora as coisas que a gente sonhava fazer no futuro. Então, eu estou totalmente disponível. Acho que o presidente Bolsonaro vai ser um grande presidente por vários motivos. E um deles é porque ele vai ser um presidente preocupado em que as coisas aconteçam. Não em beneficiar um partido político, um grupo político, mas fazer com que as coisas aconteçam na realidade. O Brasil mude de fato, tanto na economia, lá com o Paulo Guedes, quanto na área da segurança, com o ministro Moro. Também na área social. Vocês viram o discurso ontem emocionante da primeira-dama, falando sobre as questões, a parte que toca a ela, que a preocupa mais a área da sensação, fazendo um discurso em Libras, que foi o ponto alto até quase da posse. Claro que o ponto alto é o discurso do presidente, mas ela quase que superou o discurso do presidente. E emocionou todo mundo, porque ela faz com paixão. Então, nós vamos ter um presidente que vai poder fazer avançar muita coisa. O discurso que ele fez para os ministros, para mim, foi muito significativo, porque eu já estou calejado em política. Eu já estou com a quilometragem alta. São praticamente de vida pública mais de 30 e poucos anos só de cargos e funções públicas. Mas eu posso dizer para vocês que um presidente chegar e dizer que está preocupado com a qualidade que está te escolhendo pela qualidade do trabalho que você pode ter, e que você tem liberdade para agir, e que não precisa se preocupar em servir a interesses menores, e servir, sim, aos interesses do Brasil, é um feito, é um presidente forte, eleito. Os outros presidentes eram, de alguma maneira, prisioneiros do presidencialismo de coalizão, e o presidente Bolsonaro está partindo com muita coragem para se libertar disso e fazer o Brasil mudar de verdade em todos os sentidos éticos, moral, econômico, social. Então, eu acho que fazer parte disso, desse momento, no ocaso quase da minha vida pública, para mim é uma honra muito grande. É um convite que eu não pude recusar. E quero dizer que eu vou me esforçar ao máximo, vou torturar todo mundo que trabalhar comigo, até torturar em horários, em tudo que eu puder, para a gente poder dar uma resposta efetiva. E quero continuar contando com o Beltrame, mesmo à distância, com o conselheiro, com o Leandro também, nos ajudando a pensar muita coisa da área dos esportes. E vamos fazer com que essas coisas, com que a nossa missão se cumpra. Em termos de políticas, nós estamos agora nos reunindo para ver. Nós temos que fazer avançar o que já foi feito na área do Bolsa Família, juntar mais com a questão do trabalho e renda, o Bolsa Família, discutir as condicionalidades. Vai ter o 13º para o Bolsa Família, o presidente prometeu, e nós vamos fazer cumprir. O Beltrame até já tinha feito um cálculo como é que a gente pode fazer, mas nós vamos... É claro que a gente vai precisar de mais orçamento também, nós vamos discutir orçamento. Na área dos esportes, o general Marco Aurélio já fez uma avaliação do Bolsa Atleta, nós podemos avançar nessa direção também, no sentido de que foi cortado o recurso, vamos brigar para ter mais recursos, mas, enquanto o recurso não vem, vamos distribuir melhor essas bolsas, privilegiando o esporte de base. Enfim, estou falando coisas aqui que nós nem começamos a trabalhar, então, por favor, a imprensa me poupe de perguntas mais profundas, porque estou falando de ideias que agora, a partir de hoje, vamos começar a botar no papel e a botar em prática. E também, na área da cultura, trabalhar com cuidado, buscando a qualidade da cultura brasileira, da música, fortalecer os movimentos que vêm e que começam, os talentos jovens da música, do teatro, da dança, das manifestações plásticas, ver os nossos museus. Nós temos que fazer um pente fino agora, porque não sei se não tem quantos museus nacionais não tem a ponto de pegar fogo. Eu acho que nós temos que fazer um grande processo agora de avaliação da situação atual, do risco dos prédios públicos, das instituições públicas que a gente tem na mão. É um universo muito grande agora. Então, eu acho que temos aí muita coisa para fazer. Vamos fazer. Vocês podem ter certeza que a determinação é essa e nós vamos até o fim, custe o que custar, fazer tudo o que precisar ser feito, o que puder ser feito e mais um pouco além. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.